É, e realmente a semana de Natal nos faz refletir e querer estar ao lado de quem é importante para nós, distribuindo alegria e mensagens positivas. Por isso, vamos trazer agora mensagens de otimismo, fé e esperança, de personalidades, artistas e empresários goianos. Confira. Em nome da Odontologia Rio Verde, eu venho agradecer a todos os pacientes, desde já, desejar um feliz Natal e um próspero ano novo. Que esse 2015 seja cheio de paz, saúde e muita felicidade a todos. Esses são os votos da Odontologia Rio Verde em meu nome, em nome de minha família, em nome de toda a família da Odontologia Rio Verde, um feliz 2015 e um feliz Natal a todos. Que possamos estar juntos neste ano de 2015 para proporcionar a saúde bucal de qualidade a todos vocês, uma saúde bucal que vocês já conhecem, o tratamento da Odontologia Rio Verde, e que possamos levar cada dia mais a qualidade e inovação em tratamento odontológico.